A palavra é um funk com o MC Livinho Primeira palavra, marra Tá cheia de marra, essa menina Próxima palavra, hobby Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns Próxima, gaiola Hoje eu vou parar na gaiola Prepara Se prepara Que eu vou te... A que estourou recentemente, novinhas E a última é a movimentação Na movimentação Arãovinha tem o tom Faz uma jogadinha E ordena a boquinha pros cria Danada, é isso, mano? Rua Passanada Bairro do Embaço Por trás do Bento do Sufoco Olha o número da casa Número da casa 157 Eu vou porra nenhuma Tu é doido pra voltar sem a moto, hein? O que você prefere? Tome ou Lacoste? Eu gosto muito das duas, mano Mas eu vou ficar hoje Com a Tome Beleza Kick Silver Ou Oakley Oakley, lógico BMW Ou Mercedes Lógico que é a Meca, né? A Mecona Cortando os asfaltos Continuando no carro Golf ou Jetta? Golf ou Jetta 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 Que eu tinha um parceiro que tinha um Jetta Nossa, nós ia pros baile como? Voando De moto Hornet ou Hayabusa? Hornet Que eu já fiz uns clipes de Hornet já E de estado assim Você prefere São Paulo ou Rio de Janeiro? Eu prefiro a Conexão Eu amo os dois lugares Uma clássica Nike ou Adidas? Nike ou Adidas? Nike? Você é doido? Tô de Nike, pai Você é louco Doze molas ou Mizuno? Mizuno, cara E pra finalizar Você prefere vida de casada ou vida de solteiro? Com a pessoa certa a vida de casado Se não tiver a pessoa certa Viva a sua vida de solteiro Que é muito melhor É isso aí Mais uma vez aqui no topo do pico Pensando em uma forma diferente Pra poder ficar rico Pensando No tanto de rato nesse mudão Que as vezes sempre atrasar o lado é frustração Pois o meu corre tá acontecendo Meu sonho se realizando Porque eu tô correndo Meu suor escorrendo E os meus mano morrendo Mas ainda tô vivendo por eles Por isso eu continuo correndo E eu não paro Vou rimando sempre contra a maré Surfando no hype de quem pensa que eu ia ser um Zé Não, não Vou viver como um rei Disse eu sei Já que eu tô ensinando Como eu aprendi Eu virei um sensei Ou então Um Hokage Tipo o Naruto Mas eu sei que Hokage São feitos a cada minuto Cada trauma Que alimenta a alma E te faz ser mais forte Eu falo de pensamento E aura E tudo muda Conforme As coisas vai acontecendo E nós vai crescendo E é isso mesmo Sei lá Tanto faz Pode acabar o vídeo agora Essência de racionar Já deu minha hora Eu vou ir embora Poucas ideias O caminhão parou É, seus ideias Mal barato, Lennon Me amarro na sua Você sabe disso Muito obrigado Sem palavras E dois relógios pra quê? Pra não perder a hora? Um é o horário de Paris E o outro é o horário de Brasília Ah, entendi Lennon Nunca se esqueça Seja poli transparente Como a água corrente O sol brilha para todos Mas a sombra é só pra quem merece Vai fazer o quê, pai? Vai tirar isso aqui, ó Isso, vamos fazer um botoxinho Agora pra tirar essa E quando eu quiser dar uma debochada De alguém, tipo Esquece Esquece Tá travadinho Tá travadinho Sai daqui Sai daqui, seu cachorro Não vai dar uma fazer? Não vai dar Ah, rapaz Acabou o deboche Não vai dar Não vai dar Demorou, né? Tamo aí Na verdade Não tem como ficar marcando a Rascaíta, né, irmão? Eu tava ali de bobão Que não tem como marcar o cara Normalmente eu tento fugir da marcação Mas como eu tava ali Sempre dá B.O. comigo, né? Mas tá tudo certo Que isso, velho Chegou Tubarão roncano Com a frose do Onifam Como memo Subbaixo Do teu arroba No seu Instagram Sou rei da revoada Às madrugada Paulista Sou terror de olho gordo Adestrador de periquita Conheço a Aribabá Os 40 ladrão Melhor do Brasil Bem-vinda, bebê Cê tá com a tropa Do avancadil Mas sem SP Pode ser em BH Em Porto Alegre Ou no Rio Eu mando te buscar Na limousine Do tio Viu Que é isso aqui Que eu comprei pra você aí Que é isso aí, ó Deixa eu tirar aqui Pera, moço Deixa eu tirar primeiro A galera que nos acompanha Tá ligado aí Que a gente Retrabalha a Ardigari Né, lá, velho Aí eu achei Um bocado de brinquedo No lixão Aí eu não tô indo mais Pra coleta, né? Não trabalho mais Na Ardigari Aí graças a Deus Aí os vídeos Do Eu Gosto Não tá muito viralizado A gente tá ganhando um dinheiro Agora é dar pra gente A gente comprou Uma motorizada Fala aí, majo Agora eu tô de moto Agora tá de moto Tá Eu gosto, hein? Deu pra pagar As contas também De mãe, né? Fala aí pra galera Aí Eu gosto, hein? Bora ver O que que tu sabe De matemática Vocês tem 5 chocolates E tem 5 amigos Quanto chocolate Você vai dar Pra cada amigo? Doce Por que dois Se são 5? Porque eu vou comer 3 Meu Deus do céu Até na hora De dar pro seu coleguinho De fazer uma conta Tudo tu quer comer, garoto? Eu vou ficar dentro de chocolate Depois eu tô Comer Palavras com essas letras Aqui do alfabeto A letra A Açaí A letra B Bolo de chocolate A letra C Coxinha de frango com coca A letra D Dobradinha A letra E Os pedinhos de carne A letra F Foi engaçado com farofa Meu Deus do céu Todas as letras Tu só te lembra de comida? Hein? Será que tu não tem outra palavra Pra formar sem ser comida? Eu como tudo isso aqui Que eu como Não, eu sei que tu come mesmo Porque tu é danado Pra estar comendo as coisas Mas isso aí A gente tá estudando A gente não tá comendo agora Mas tá vendo Nós comendo Tu não sabe formar uma sílaba Só pode ter pra merendar mesmo Porque Meu Deus do céu Rapaz Eu merendo mesmo Que eu coi pra lá Eu, hein? Ainda repito ainda Que eu Eu fui da filha lá E tu não tá E a resmungando? Não No tempo de Lula Nós ia pra feira Nós queríamos Dois mães de cheiro feio Dois mães de puentos Um saco de batatinha É Uma picanha Certo? É Isso Tocinho É Cacar de charque Castar suíço Do dia e tal Culpim Culpim Agora nessa porra Nesse Bolsonaro A negada botaram o câmbio Aí nós lá Cama Dois mães de etanol Sem álcool Adestivado Usa boné Eu uso, meu filho Só uso da Lacoste Tô patrocinado pela Lacoste Só uso a de uma da Lacoste agora Ixi, meu filho Não tá até se mexendo, né? Nós tamo tudo patrocinado pela Lacoste A Lacoste Vai lá Pega essa picota do homem Pega, não Calma Pega a olhada Ei, Daniel Falcão Correndo E aí, Menão? Daniel, tá capitão Ajudando nós aí É o Paulinho? Quem é eu? Paulinho na capital É o Paulinho, né? Lógico Não, é o Paulinho, caralho Não, é o Lipe Tô preto Cabelinho, enroladinho Logo agora Eu não sei o que eu tive Ah, dá um salve pro Paulinho aí É foto, hein? Um, dois, três e Pronto É vídeo, caralho Ah, é o Paulinho É nóis Tamo junto Ficar com Deus É nóis Cheguei aqui em São Paulo Mandei mensagem pra ele Aí ele falou assim Mano, vem Mandou a localização Jogaram uma festa Tipo na favela Vale da Moscou No RJ Não Lançamento da bebida do Eduardo Costa Olha como todo mundo tá aí, ó Ah Ele tá chica Meu parceiro aqui, ó Seu Cláudio Renata Lá de Bangu Como que eu tô? Escaralhado, ó Chocolate de... Seu Cláudio, porteiro Lá de Jacaré E apagouar Fadi, quem que tava aí, Paulinho? Quem que tava aí? O Eduardo Costa Rodrigo Faro Xuxa Meneghel Tudo na conta de Eduardo Costa Hoje nós vai beber xuxa Deixou não, gingim, gingim Ai, tônica Ai, gin, gin, gin Da conta do Dudu Sou fã do seu cheiro Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Tite hoje 244 não é mais crime 244 é arte Está liberado o grau Criarei também o Vale Combo Com ele permitirá você A pegar gelo de coco Tô falando Nem instalei Já tá funcionando E nas escolas Teremos mudança no uniforme Dos nossos alunos Será composto por Camisas de time Bermuda da Cyclone Tênis de molinha Doze mumu E corte de mil E lógico Aquela Juliette Pro nossos alunos Ter uma ampla visão Do quadro de louça Da professora E ficar bala na leitura Teremos apenas Três disciplinas Educação física Que o corpo em movimento A mente pensa melhor Batalhas de rima E para as alerquinas Dança Aulas de dança Pro bilhete único É tchau, tchau, tchau Nunca mais Bilhete único Teremos carros Exclusivos Para nossos alunos Mulher de hoje em dia É o que? Bandida Esse cara eu conheço Ah, isso aqui Eu sou amigo da vizinhança O Homem-Aranha Peter Parker Sacanaba, grego Meu Deus O que está acontecendo? Grava aí Se essa arma atirar aí Da onde? Seu geral Não, não, não Calma, calma Calma, calma Olha a moral, olha Se essa arma atirar já Já teve mulheres De todas as cores E sabores? É, Martin Peguei várias Hoje em dia Não vai mais, né? Mas tem uma que Mas tem uma que Mede com o seu coração Onde é o outro elevador? Não É de estrada aqui, né, Rosana? Hã? O de estômago é de estrada Obrigado, Rô Rosana Professor de história Que ser assim, meu? Fala uma coisa Agora que eu tô com o mistério Que nem o Daniel, pai Só o Daniel, irmão Há um mês atrás Um trutinho aí Tirou ele Um trutinho aí Do fã que aí Tirou ele Calma, piote Relaxa Hoje em dia Pode ficar mandando lá Pra ele Lá, mano Solve, fã Você é vendedor de salgado? Caralho É vendedor de salgado? Não E esse roladinho De salsicha aí, meu parceiro Eu beijava Eu beijava Bateu uma salva de palma Aqui pro profissional Esquece, o Kevin é louco Fui jogar a bola Ali pro lado Logo o Bolsonaro Ia dar logo um carrinho nele Pra ele ficar ligeiro, filho E ainda de Adidas Não fode, né, Bolsonaro? Porque cês já sabem O mandamento da carruagem, né, caralho? Foda-se Acredita Tirando o sangue, pai Calma, pucinho Nunca dá pra acontecer Ai, no meu chapéu de lupião Ai, calma, bezerrinho Eu sei que você foi Machucado Mas não tem problema Ah, caralho Acredita Ei, mãe Tá cheirosa Tá cheirosa, né, mãe Na bochechinha Na testinha Anã Não sei, né Conheço uma anã Em Recife Tá cheirada No umbigo No cordão umbilical Do Fafá Caralho O homem Que estranho Eee, tô precisando de um nego Só você Igual o nome Que medita Tô aqui agora Eu sou muito emocionado, mano Tô com quem tá aqui, mano Cara, meu irmão Olha como é que eu fico Arrepiado, meu irmão Isso aqui é o MD7 Suco, ó Verdade é essa Eu gosto de escolher recursos Malucinho pra tropa Trabalha honestamente E Deus proverá Tô com quem tá aqui